Bom dia meu amigo Silvio Buak Como eu te falei parceiro Eu vou te mostrar como é que faz um bolso de barrão gaúcho Ou pelo menos eu acredito que seja Primeiramente tu tem que ter mais erva do que eu Essa aqui vai dar Que eu acabei de me esquecer de comprar erva para mim Tu acredita duas vezes? Mas vamos lá A Mata chega para pertinho para mostrar para ele A cuia né Agora como é que tu faz Vai botar erva Numa quantidade Que nem eu te falei ontem Na nossa conversa ali Como se isso aqui fosse um difusor né Eu acho que tu vai entender bem O difusor né Tu vai botar mais ou menos a erva Até Equilibrar aqui ó Equilibrou né Aí a cuia como eu te falei Tem uma meio que um desnível Uma aba ó Normalmente elas tem isso por causa do porongo aqui né Inclusive assim Aqui tu faz Vai botar a mão aqui ó E vai fazer tipo de uma casinha Tipo de um... Ó Fazer isso aqui ó Pode ajeitar um pouquinho com a mão Ó Aí tu vai vir aqui ó Como eu te falei Eu faço com água fria Tem uns que fazem com água morna O melhor é fria Ó Completa ela com água Ó Ó E deixa assim No caso aqui Ingrinadinha um pouco Pra que a... A... A água absorva E... E... Desce e... Inchar a erva Que eu vou poder botar a bomba depois Eu vou dar uma pausa aqui agora no vídeo Depois eu vou te mostrar como é que é a colocação da... 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 Quando ela começar a levantar aquelas bolinhas Da... 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 A... Temperatura ideal para fazer um chimarrão Ta bom? Um abraço yapılha mais Um abraço E eu estou aqui só filmando E eu sou a... A... A auxiliar técnica nesse processo Do chimarrão Ela está só de cereassa agora Hahaha Laxam Está gravando de novo Está gravando... Ah tá gravando de novo Eu sou boa Boa noite meu amigo De novo aqui Pode ver Se você vai conseguir ver no vídeo Começou a borbulhar Esse é o momento de desligar a chaleira Aquele borbulhinho dela ali Agora a Mada vai me ajudar de novo Isso aqui é Mada Não pode chegar na cana Vou mostrar aqui dentro Pode ver que ele absorveu a água agora Aí o que você vai fazer Vai pegar um pouco d'água quente Vai completar Procura não deixar escorrer Que nem eu vou fazendo ali Aí eu boto a bomba gaúcha Aí tu bota o dedo assim Aqui em cima E introduz a bomba Para não dar ave E solta Ela vai dar uma baixadinha Vamos ver se ela ficou leve Pode ver que ele ficou leve E roncou Vamos ver se ela roncar aqui Roncou, acertou É, de primeira Tá bom esse gaúcha aí É assim que faz meu amigo É assim que faz ele Depois procura não mexer na bomba mais Pode botar um chazinho dentro Pode até botar um pouco menos de erva Que ele mostra aqui Porque essa aqui ficou, como nós dizemos no Rio Grande Ficou curto o chimarrão Porque eu botei bastante erva E essa erva ela incha bastante Tu poderia botar um pouco Lembrando ali, né Na nossa linguagem Mais ou menos no nível do difusor Ali Naquele ar que faz o processo com você anteriormente Tá meu amigo É isso aí Qualquer coisa tu me permita Se tu faltou alguma coisa Que tu compre elas Tu me pede uma auxilia E umas dicas Gaúcho que é gaúcho Ou amiguxo que é amiguxo Não toca na bomba do chimarrão Primeiro Segundo Não faz discurso com a cuia na mão Ah é verdade Porque tem que tomar o chimarrão E passar para o parceiro E terceiro Não tem terceiro Só dois É isso aí mesmo Um abração em todos Um beijo Na Kika Nos filhos E vamos lá Vamos curtir o chimarrão Nós queremos um vídeo Toda a família sentada Tomando chimarrão É verdade Um abraço para você também Até breve Até mais